Hoje é sexta-feira, o dia tá chuvoso. Promete um pedal amanhã, né? Nós viemos aqui pra pedalar ou vamos consertar a lâmpada? Que que é isso? Chama-se mal contato. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Somos sete então? Somos sete. Sete malucos. Sete doido e pedalar na chuva. É. Nadar na chuva. Não sou eu que tô com esses malucos. Galinha que acompanha pato. Eu quero saber quem tá levando pato. Eu tô levando chunga, cara. Eu já tô com a velha. No pedal é comum a gente um correr na frente ao caminho, aquele que não sabe, né? É. Agora é de carro? Agora de carro? Estranho, né? Tem sinalização no asfalto. É, tem placa dizendo Friburgo, Cordeiro, Santa Galo. Santa Galo, Macuco. Vocês vão fazer o que em Cordeiro? Você vai fazer o que em Cordeiro? Tem uma coisa que vocês fazem em Cordeiro? Eu tô com a cara de bobagem, né? Eu tô com a teta. Eu? Quem que é o motorista? Quem que é o motorista? Vocês não ouviram o farol piscando, não? Eu pergunto por lá. Eu pergunto por lá. Eu pergunto por lá. Passa mais do que existir. Viva Pedal Livre! Aí, ó. Vamos começar, né? Vamos começar, não? Vamos começar, né? Tá bonito, tá, Galinho? Show. Olha as montanhas. Olha aí, ó. Na Tany Bike tem? Não tem, rapaz. Tem, ó. Aí, ó. Pra quem não acredita nessa turma. Pra quem não estava acreditando que ia ter pedal. Vamos Pedal Livre! Aí, gente. Isso aqui é a subida da casa do City Família. Família mesmo, ó. O homem subiu isso aqui ontem à noite de ré, ó. Aí, galera. O pedal tá só começando. E o Arildo já tá tendo que rebocar dois, ó. Deixa ele puxar. Que papelão, hein? Aê! Vamos lá, galera! Uhul! Chão de bola, hein? Vai dar bem. Chão de bola, hein? É. Vai fazendo pra mim. Você quer fazer... Cachoeira do... 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 Aí, ó. Juntos os dois aí, ó. Juntos os dois aí, ó. Juntos os dois aí, ó. Aí, Arildo e Arildo. Hã? Tata, o que significa isso, Tata? Rapaz, o negócio é bruto. Eu já tô preparado. Tá botando o reboque aí? Oi, Ismael. Vem cá, Ismael. Aqui, ó. Ó. Não é que deu o pedal, ó. O mercado importante. Juan, o Ismael, prestem atenção. Vocês, por favor, não encarem essa plantação aí. Se não, eu vou sofrer demais. Pra você, meu amor. Obrigado por deixar eu vir. Ai, ai, ai. Vai! Vai! É a cachoeira, hein? Não atrapalha as caras, não. Agora uma foto sua para você parar de reclamar. Quase que arrancou o caminho ali. Compenetra, tá? O rapaz da casa de cima nem falou. Não, eles desceram. Vamos ganhar uma foto com a cachoeira. Olha lá. Eu quero aparecer nesse vídeo aí. Que coisa linda essa cachoeira, cara. Olha a altura. Torcer para não cair porque a gente está pintando. Eu disse. João. João. Quem é João? Ah, o João Batista. O João Bobo. João Bobo. É... Ô, Bobo. Ô, João. Olha o que você está perdendo. Olha aí, João. Eu disse, né? Ô, João. Olha aí, João. Com o dinheiro da nossa filha não. É, o João. Tem que acertar. Tem que acertar. Tem que acertar. Tem que acertar, hein? No final de semana. É, nóis. Tem que acertar. Tira lá para falar, ó. Carlinho, passou um perrengue. Passa mais do que existir. Viva PEDAL LIVRE! O carro passou um perrengue. Viva PEDAL LIVRE! Viva PEDAL LIVRE! Estação de Muri... 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 Muri Nelly. Estrada de Sumidouro. Estrada de Sumidouro. Aqui, o que está havendo com o nosso galáctico? O que está havendo contigo? Qual o problema? Nunca subi na sua frente. O que está havendo? Você está bruto. Não, eu sou bruto não. Vê se um homem mago como eu pode ser bruto. Vem mastigando, tirando o ônibus. Vem uma lanterna verde. Isso aqui é a galera que tem pressa de subir, né? É só avisar. Vamos lá. Rebote. Vai buscar o rapaz? Vai buscar o rapaz. Tem picolelo ali, ó. Tem picolelo? Olha o sortudo aí, ó. Isso é que é sorte. Joga em cima do Arildo agora. Joga em cima do Arildo agora. Pronto. Dei o troco. Como é que chama o rapaz mesmo? Fabrício? Rodrigo, aqui é o Vale Europeu. Aqui é o Vale Europeu. Vai ir no Vale Europeu. É. Sumidouro. Aqui é mais bonito do que lá. Aqui é sumidouro. Aí galera, esse é o terceiro túnel. Estão vendo? Vocês estão vendo? Tira a sua? Não, só não. Tira a sua? Não, só não. E tudo escuro, gente. Olha, ó. É isso aí, mano. É um caminho. Agora você tem que resgatar. Vai tirar a onda. Esse aqui tá com uma quilometragem maior mesmo. Seis quilômetros a mais. Isso. Ele manda ser burro, né? Ó, Leandro, eu tenho que registrar uma coisa aqui. Você vai concordar comigo. A sua subida aqui é top. E só tem... Só tem três. Só tem três coisas que sobem aqui. Só três, cara. Só três. Aqui, vamos tirar uma foda aqui. Só tem três coisas que sobem essa subida. A gaiola do Leandro e o Yarildo. Você acha que eu vou perder a chance? Aí, galera. Sítio família. Aqui, só três sobem. Rapaz, eu tô vendo um negócio aqui igual ontem. Vocês dois aí. Vira pra cá, ó. Só tem três que subiu isso aqui. Vai tacar pedra em mim aqui, ó. Tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto